Podem rodar! Olá, meu nome é Guilherme Vieira, eu estou aqui no Giro do Boi para falar sobre a série Como Montar um Semiconfinamento Eficiente. E durante 10 episódios você vai saber o passo a passo para montar a sua produção intensiva a pasto, o seu confinamento, de que forma você vai produzir seus animais, com que objetivo, da melhor maneira possível. Então acompanhe a nossa série, toda semana um episódio, e hoje nós falaremos sobre as bases conceituais do Semiconfinamento e os tipos de Semiconfinamento. Ora, o que vem a ser o Semiconfinamento? O Semiconfinamento é a produção intensiva a pasto, no qual utilizamos a ração como forma de engordar os animais, utilizando uma pastagem diferenciada para a engorda desses animais. São vários tipos de Semiconfinamento. O primeiro tipo de Semiconfinamento que nós temos é a terminação de animais, onde você pode pegar os animais de 15 arrobas e levar até 18, de 18 até 22 arrobas, sem problema nenhum. É a forma de Semiconfinamento mais utilizada no Brasil. A segunda forma de Semiconfinamento, no qual eu gosto muito e que está em franco desenvolvimento no Brasil, é o Semiconfinamento da recria, que nós chamamos de recria acelerada ou recria turbinada, no qual você fornece a ração para os animais em crescimento a partir de 7, 8 arrobas, e aí você vai determinar o objetivo, se você vai retirá-los com 12 arrobas, 13 arrobas, se for macho, já caminha 12 arrobas para ser encaminhados para a terminação, e geralmente com fêmeas com 12, 13 arrobas, num prazo de 14, 13 meses, para essas fêmeas irem para o processo ou para a engorda ou vai para a reprodução. E o outro tipo de Semiconfinamento que nós trabalhamos muito são a de reposição dos animais, onde você vai fazer um Semiconfinamento no qual você é uma produção de ciclo curto, onde você vai utilizar essa reposição para dar uma acelerada nesses animais para poder fazer uma reprodução tanto de fêmea quanto de machos. Quais são as vantagens do Semiconfinamento? A grande vantagem do Semiconfinamento é que você vai produzir, ter uma produção intensiva a pasto, no qual os animais serão produzidos ao ar livre, onde você vai utilizar uma taxa de lotação entre 2 a 3 animais por hectare, onde essa pastagem, como eu falei, tem que ser uma pastagem diferenciada, uma pastagem diferida, e onde você vai poder também, você não vai ter, nessa produção intensiva a pasto, você não vai ter os custos de instalações que você teria em um confinamento tradicional. Uma grande desvantagem, que eu não considero desvantagem, mas o pessoal sempre fala que é desvantagem, é que você fica dependente de pastagens de boa qualidade, porque sem uma pastagem de boa qualidade, você não pode realizar o Semiconfinamento. Também você tem o Semiconfinamento como uma grande estratégia para a sua produção. Nós temos clientes que utilizam o Semiconfinamento, são produtores de leite, e tem lá uma área reservada para a sua produção de Semiconfinamento, onde eles podem utilizar os machos, o advindo da pecuária de leite, ou ele tem alguma oportunidade na região para produzir. Geralmente, uma coisa não exclui a outra. Se você é produtor de cria, se você é produtor de recria, ou se você já faz a terminação em um modelo tradicional, você pode utilizar a técnica do Semiconfinamento, reservando uma área aí na sua fazenda, para produzir essa pecuária de ciclo curto, que é uma grande evolução da pecuária brasileira. Eu sou o Guilherme Vieira, se você tiver mais dúvidas, visite o nosso site, Semiconfinamento.com.br, e muitas arrobas de sucesso para você.